Fala pessoal, beleza? Trazendo de volta pra vocês mais um vídeo aqui do canal Fábio Redomato O vídeo de hoje a gente foi uma pescaria feita num barco azul sem fim A pescaria oceânica, né? Aonde aí o pessoal tava recolhendo os olhetes aí e o tubarão atacando, entendeu? Só aventura gente, só aventura, pescaria top mesmo, abraço pra todos aí E vamos de vídeo aí, viu? Não esqueça de se inscrever no canal O pessoal que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, tá bom? E ajuda o nosso canal aí Aquele abraço Levanta aí, levanta aí Olha o tamanho do aniquim Não, filma, filma, filma ele Filho da puta Não, gente, não Olha o tamanho do aniquim aí, ó Comeu o nosso Desgraçado, comeu o nosso Comeu o nosso olhete Reboca rapidinho aí, galera Senão ele vai pegar o olhete também aí, ó Olha ele embaixo, vai pegar o olhete Ó, mais um olhete aí, ó E aí, pessoal, aqui é nóis, nós do Sem Fim Dá-lhe Nildão E aí, Nildão Manda um salve pra rapaziada que tá lá em terra aí, ó Ô, Nildo Dá valor Aqui é nóis, fala aí Caralho, é nóis O Nildo foi ligeiro, puxou antes do cação pegar Caralho, o cação ia comer o olhete, mano É isso aí, ó Quero um bichinho no velho do rio aí, ó Aqui não tem montagem, não E aí, velho do rio É isso aí, galera, nosso amigo Ronildo aí, ó Com um engatado também Aí, ó, Ronildo aí, galera Olha lá, ó Reboca rapidinho porque o cação tá rodando aí, hein Aí, ó Ó o cação rodando atrás do peixe Ó o cação atrás do peixe, aí, ó Vamos lá, Silvio É isso aí, ó Dá aula, aê É isso aí, é, Ronildo É nóis É nóis Tamo junto, tá aí, ó Aqui, ó, japonês Japonês Manda pro pessoal, japonês O que você tem pra falar aí, japonês? É, japonês Falar que eu estava matando a doidada É isso aí, como é que é? Fala de novo, tá como? Estão matando a doidada Tá morrendo Ó, ó Ó o pago Ó, o pago ficou pro cação, é? É, pô Ó o cação aí, galera Rodando aqui atrás dos nossos peixes, aí, ó Ó o tamanho do aniquim, aí